É, meus amigos, estou de volta. O negócio é o seguinte, hein? Ó, pra quem tá chegando no canal agora, é importante já que se inscreva no canal pra receber novas informações aí, novas notícias. Vamos falar tudo também sobre a primeira partida do Palmeiras na temporada que vem. Então, é... Mas agora a gente vai falar sobre notícias, contratações, saídas. A gente vai falar tudo hoje. Inclusive, uma notícia que eu trouxe alguns vídeos atrás, uns dois vídeos atrás mais ou menos, era da saída do Wesley. E realmente aí se concretizou, tá? Tá? Saiu aí oficialmente no GE, que ele já vai se apresentar no Cruzeiro pra próxima temporada. E o assunto do vídeo hoje é o seguinte. E eu vou começar com um questionamento, que é o mesmo questionamento que a Mancha Verde fez, tá? Nas suas redes sociais, há umas duas horas atrás. E eu vou mostrar pra vocês aqui. A Mancha fez esse post. Pra quem não viu, é... Uma série de questionamentos aí no post. Inclusive, eu indico a vocês que vá lá e leia todos eles, pra ficar de melhor entendimento. Ela pergunta assim. Leila, onde está o dinheiro do Palmeiras? E é o mesmo questionamento que não só a torcida organizada faz, mas também o torcedor comum. Eu, você aí que tá assistindo. Onde que está o dinheiro do Palmeiras? E teve uma aspas muito forte nessa... Nesse post, que foi o seguinte. Abre aspas. O palmeirense tem motivos pra se preocupar em 2023. Fecha aspas. Segundo a diretoria aí da Mancha Alviverde, O palmeirense, se não abrir o olho com essa diretoria, tem sim com o que se preocupar, tá? Inclusive, nesse post, fizeram alguns questionamentos aqui, que é o seguinte. Sobre a saída do Scarpa. O Palmeiras sabia há muito tempo que ele ia sair, que ele não ia ficar, que ele não ia renovar. Ele tinha dito e deixado claro isso. Cerca aí de seis meses a um ano, Então, o Palmeiras já sabia. Por que que não se antecipou a isso? Anteviu a saída dele? Mesmo sabendo? E não trouxe reforços pra suprir. Não teve peça de reposição pra suprir essa saída certa que ia ter no final da temporada. Esse foi um dos questionamentos. Eu quero, inclusive, enquanto eu vou citando aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Sobre esses questionamentos. Se é de uma forma correta, se foi feito corretamente ou se não foi, tá? Um outro questionamento que foi feito nesse post também foi sobre a venda do Hendrick. Foi uma venda, inclusive, a venda maior da história do futebol brasileiro, superando a venda do Neymar e tudo mais. Logo em seguida, ela deu uma entrevista falando sobre essa venda e falando também que boa parte dessa grana ia ser pra suprir compromissos que a gestão anterior deixou. Quais são esses compromissos? Pagar dívida? Dívida com a Crefisa? Eu acho que vocês já entenderam, né? Esses compromissos que ela disse na entrevista pro GE é pagar dívida com a Crefisa. Isso aí é um fato. Hoje, me parece, é o que me parece, tá? É o que me parece. Que ela tem o maior aí, a maior vontade da Leila sobre a presidência do Palmeiras é pagar as dívidas que o Palmeiras tem com ela. Isso que parece. E isso cabe também, eu vou puxar o gancho também, daquelas contratações que ela falou que ia fazer antes de entrar na presidência. Ah, eu vou pintar o mundo de verde, o caramba. Vocês lembram disso aí? Isso aí foi ótimo, foi bonito, foi legal. Encheu o torcedor do Palmeiras aí de esperança. Não, o Abel Ferreira vai pro Mundial com reforços, com jogadores aí à altura pra bater de frente com o Chelsea, com seja lá quem for. Entendeu? Não foi o que aconteceu. A Leila se mostra totalmente diferente do que falou antes de entrar na presidência. Porque a minha esperança e a esperança do torcedor palmeirense é que ela soltasse a grana, investisse bastante pra que o Palmeiras continuasse no topo, brigando por tudo, como briga por tudo hoje, com uma hegemonia absurda, mas que continuasse com uma hegemonia ainda maior do que tem hoje. Vocês entenderam? Então, esse foi um dos questionamentos também da diretoria da Mancha. Onde que está o dinheiro da premiação, das premiações desses anos aí? Principalmente falando, em relação ao post, do ano de 2022. Onde que está o dinheiro? Outro questionamento também. Onde que está o dinheiro dos ingressos mais caros do Brasil? Onde que está? E também colocando aí a venda de atletas. Que puxando o gancho de novo, vai entrar mais cerca aí de quase 17 milhões na conta do Palmeiras em relação à venda do Wesley. Palmeiras tem 70% dos direitos federativos, vendeu 50%. Então, ficou muito nebulosa essa história. Todo esse mandato da Leila. Porque foi prometido uma coisa, foi entregue outra, e está sendo entregue outra. Tá? Aí, teve um outro questionamento também sobre aquela história lá de bom e barato. Ela tinha, não sei se vocês lembram aí, ela tinha dito aí uma vez que ah, eu não acredito no bom e barato. Mas não é o que mostra. Está com medo de estar com um escorpião no bolso, está com medo de tirar a grana do bolso? E quer buscar jogadores promessas no mercado para ver se consegue uma revenda depois e arrecadar mais grana? Então, assim, fica meio esquisito. A mancha cobrou. E o histórico honrado e vencedor que o Palmeiras tenha deixado aqui há anos, fica essa pergunta. Onde é que está o dinheiro do Palmeiras? Porque, na minha opinião agora, parece que não é um time que arregada bastante, parece que não é um time que vende bem, parece que não é um time que acabou de vender um jogador para o Real Madrid por 400 milhões de reais. Porque é uma cautela, cautela, tá? Você até é bonzinho. É uma cautela tão grande na hora de contratar jogadores de qualidade para suprir faltas. Eu não estou falando nem para encher elenco. Eu não estou nem falando aqui para, sei lá, inflar folha salarial, colocar mais aí de 30, 35, 40 atletas. Não é isso não. Eu estou falando para repor peças que saíram. Nem isso. Vocês entenderam? Então, assim, a mancha ficou muito pé da vida, está muito pé da vida, não só a torcida organizada, mas também a torcida aí comum, como eu e você, está muito puto com essa história de Leila Pereira, que não sei o quê. Aí, junta mais a história da renovação do Dudu, dos maiores ídolos atuais aí do elenco. Assim, o que me parece é que a Leila não sabe o que é o Palmeiras, primeiramente, não sabe o que é o futebol e como você gere um clube como gestora de empresas, top. Como gestora de empresas aí, maravilha. Você cresceu o seu patrimônio absurdamente, mas como gestora de um clube que é completamente diferente e o clube Palmeiras não é da Leila, não é. Ao contrário do que ela acha nos posts de Instagram, coloca ali toda hora a sua marca no perfil oficial do Palmeiras. O Palmeiras não é uma empresa privada da Leila. Já começa por aí. E sobre esse post da Mancha Verde aí, concordo plenamente, acho que tem que ser questionado sim, acho que tem que ter aí um questionamento em cima disso porque é muito esquisito. É muito esquisito porque parece que o Palmeiras não tem grana, o Palmeiras não ganha nada, parece que o Palmeiras não arrecada. Tá? Só isso. A única coisa que eu acho que o torcedor quer é um time que consiga bater de frente e consiga chegar até o final em todos os campeonatos, não só no ano que vem, mas se perpetuar lá em cima porque um time vencedor não é um time que chega a um ano, que chega a dois anos, é um time que tá sempre brigando, é um time que fica dez anos lá em cima. Eu sei que não vai ganhar sempre, mas que brigue, que mantenha a competitividade e pra isso você precisa de reforços de peso, precisa de investimento, não adianta só ser bom e barato, tá? Então fica também essa aspas aí que eu acho importante. Tá bom, meus amigos? Se inscrevam no canal, deixem um like também, importante, ó, vai lá e também siga no Instagram, porque sempre eu tô soltando post lá todo dia, tá? É isso aí, tá chegando agora? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal que é importante, já deixar o like, é nóis, e até uma próxima.